Olá a todos pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui a pedido de algumas pessoas que ao descobrirem que eu comprei um Blu, esse lançamento da Blu, o estúdio 5K, queriam que eu falasse um pouco sobre ele. Eu comprei esse telefone para minha mulher para trocar o Dash Junior dela, que apesar de ser um aparelho, é um telefone muito simples do que a gente estava esperando. Então, a gente está trocando. Bom, eu mandei para ela esse telefone no dia mesmo que eu comprei, então a oportunidade que eu tive de usá-lo foi no trajeto entre a loja, a loja física em Brasília e aqui o Valparaíso, onde eu resido, e o correio para poder desfachar. Mas eu pude mexer no telefone e pude perceber o qual esse aparelho é bacana, tá certo? Ele tem um design muito parecido com o Grandus, com o Win, o Galaxy Win da Samsung, para você ter uma ideia de comparação. Mas ele tem um acabamento bem anatômico, se vocês olharem bem aqui, ele tem esse ponto curvilhinho aqui na carcaça, que permite uma boa usabilidade do telefone, né? Uma boa pegada do telefone, quando você está usando ele no ouvido, né? Para poder fazer ligações e tal e mexer nele. Esse design dele é bem clean, ele possui os botões físicos bem acesos, coisa que o meu não tem. Eu não sei se o meu, apesar de eu usar a película, eu não sei se o meu, ele já, eu acho até que ele já apagou. Não é, é que ele só acende quando eu pressiono. Mas ele tem os botões físicos bem pintadinhos aí, coisa que o meu, se vocês terem uma ideia, é, só aparece quando eu clico nele. É, esse telefone tem bastante pró e alguns contras que eu vou estar colocando para vocês aqui. As cores disponíveis são essa, eu comprei um para minha mulher preto, mas tem azul, amarelo, pink, branco, um laranja meio dourado e um rosa mais, vamos dizer assim, discreto. Vamos às especificações do aparelho. De cara já vai aparecer um contra aqui, é o seguinte, ele tem Android 4.4 KitKat, isso é fantástico. Isso é fantástico, o fato dele já vir com isso é fantástico. Beleza. Ele tem um processador 1.3 GHz Dual Core, ARM e Mali 400 GPU, que é o mesmo do que eu uso. Isso também é fantástico, tá, é o mesmo da linha Dash e o mesmo padrão de processadores da linha Studio. Muito bom esse processador, muito rápido. É, a conectividade dele é que vai ter um ponto contra aqui na minha opinião. Ele não é 3G nem 4G, tá certo? Ele funciona em rede HSPA, 2G, é, 850, 900, 1800, 1900 Edge. Ah, eu testei ele na Vivo e no 2G ele funcionou bem. Eu acessei Facebook, eu acessei a internet, né, o Google, consegui acessar até de forma satisfatória pelo padrão de rede que ele conecta. Ele é um dispositivo desenvolvido para países que tem uma disponibilidade de serviço muito melhor que a nossa. A gente sabe disso, né, a gente que entende um pouco sabe disso. Então, é, 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 aqui no Brasil eu acho que o fato dele não ter 3G ou 4G foi um ponto que pecou um pouco, tá. Mas de resto ele é muito bom. Ele tem uma memória interna de 4 GB, tá, o, é, é. Ele tem uma memória RAM de 512 GB que eu achei, 512 MB, perdão, que eu achei que ela, ela foi, assim, é outro ponto que eu acho que a Blue poderia ter pensado melhor, tá. Pela potência desse smartphone, eu acho que 512 RAM não foi uma boa ideia. O telefone rodou sem engasgo, eu consegui mexer nele sem nenhum tipo de engasgo, tá, é, sem engasgar, sem ficar dando travada nem nada. É, eu não senti, eu não senti por causa do processador rápido, eu não senti problema em manusear esse telefone, não. Ele é muito rápido, tá, muito rápido. O Android KitKat ajuda também o fato dele ser rápido, tá certo. É, o display dele é uns 5 polegadas FWVGA com resolução de 480 x 854 pixels, é, é, não, é, isso, a 196 ppi, tá, pixels por polegada e tal. É, isso aqui é muito bom também, tem cores nítidas, vocês podem observar que o papel de feito principal do, do KitKat é esse padrão, esse colorido, né. E tem cores nítidas, deu pra ver que tem cores bastante nítidas, essa tela é muito boa, isso, eu achei um ponto muito positivo também, de tantos outros, como eu já disse. É, ele tem uma câmera de 3.2 megapixels com resolução máxima de 2065 x 1549 pixels, é, aliada a um LED de, a um flash de LED, né, que permite você tirar fotos, inclusive à noite. A câmera dele é boa, tá, ela não é, assim, a supra-suma das câmeras, mas ela é boa. A luz do dia eu fiz umas fotos e vi que a qualidade ficou bacana, tirando uma que eu fiz que ficou tremida, porque sem querer eu fui tirar a foto dele no carro e ficou tremida. Mas fora isso, galera, é, eu achei a qualidade da câmera, pelo custo desse telefone, hoje no mercado, eu achei a qualidade da câmera boa. A Blu poderia ter colocado uma câmera de 5, poderia, tranquilamente, eu acho que enriqueceria mais o aparelho, mas a câmera não deixa a desejar, não, tá, a câmera traseira. O último ponto negativo que eu vi nesse telefone, que me desculpem, mas eu, eu, eu achei que tinha, eu não vi, é a ausência de câmera frontal. Pra quem gosta de fazer muito selfie, essas coisas, né, e não tem muita habilidade com a câmera, apesar de que você pode configurar o programa da câmera pra um simples toque na tela, de qualquer posição, tirar a foto, ou configurar o botão de volume pra fazer a foto, tá, você, é, é, pode sentir, pode sentir essa ausência de um fato de não ter câmera frontal, tá, mas eu acho que a Blu, eu não vi, gente, tá, eu peguei o telefone, eu achei que esses conectores aqui, porque tem a mesma posição do meu, tá, eu achei que esses dois conectores aqui, eles fossem da câmera frontal, mas não, é sensor de movimento. Pelo preço que esse telefone custou, foi um baita do investimento, eu paguei menos de 400 reais nesse telefone, tá, numa loja física, com 3 meses de garantia da loja, e um ano de garantia que a Blu dá nos seus produtos, tá certo? Então, eu posso até deixar o endereço pra vocês da loja aí, vocês podem ir lá, é, tá vendo que lá trabalha com aparelhos da Blu, tá, a primeira loja que eu vi, aqui em Brasília, né, que trabalha com aparelhos da Blu. É isso aí, galera, quando a minha mulher receber o telefone, é, eu vou pedir pra que ela faça, é, um review dele, tá, um, quando a gente tiver oportunidade, eu vou pedir que ela faça um review dele, mostrando o aparelho pra vocês. Eu comprei pra ela o preto, e eu acho o preto muito elegante, eu achei o preto muito elegante, ele tem um tom discreto, ele tem um acabamento muito bom, tá, ele tem acabamento aqui em volta da câmera, ele tem acabamento aqui nas laterais, muito bom. Então, apesar de que eu gosto muito do azul, meu Blu Dash 5 é um azul, ele preto também é muito bacana, então eu gostei, tá, gostei muito dele, gostei do, no design dele, vocês podem ver que é um telefone extremamente funcional, tá, ah, ele faz videochamada também, tá certo? É, ele faz videochamada também, pelo que eu pude observar aqui, tá, é isso, galera, é, espero que tenham gostado do vídeo. É, eu vou fazer um review mais completo, aguardem também que eu vou fazer um review completo, mostrando pra vocês o Blu Dash Junior, o smartphone de entrada mais barato de marca que se tem no Brasil hoje, tá, então vale a pena esse telefone. Pra quem busca um smartphone completo, que, que atenda às necessidades básicas, o seu dia a dia você vai encontrar no Blu Studio 5.0K, tudo aquilo que você precisa por um custo muito baixo. É, onde hoje que você compra um telefone novo, com essas características que são mais comuns em celulares intermediários e top, que custam mais caro, né, é, é, por um preço abaixo de, 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 né, entre 300 e, e 500 reais, né, e 450 reais. Vamos, 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 vamos colocar assim, né, você não acha. Hoje, celulares, smartphones, essa faixa de preço, são de marcas conhecidas, são de entrada, né, que tem uma configuração bastante reduzida, muito simplória, como é o caso do Dash Junior, que eu vou estar falando pra vocês depois, mostrando. E, do Galaxy, por exemplo, o, 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 o Pocket, né, aqueles pequenininhos, e que ainda, vem até uma grande parte com o Android 2.3.5 Gingerbread, né, nem, nem tem atualização. Então, é isso aí. Quem gostou do vídeo, clica em gostei, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Fui, valeu.